Eu creio que a minha vitória já foi decretada Eu creio que aquela resposta que estou esperando já veio Pois o Deus que não falha promete cumprir É fiel, é soberano e por isso Eu creio que já foi assinado, foi determinado Eu creio que tem anjos descendo para retirar o bloqueio Deus mandou a resposta da minha oração desde o primeiro dia Eu vejo pelos olhos a fé a vitória se aproximando